Oi gente, beleza? Creaço aqui de novo. Bom, um monte de eventos chegando, aí é claro, né? Não posso deixar a chance passar. Se eu tiver que mostrar ouvida pra alguém, tem que conversar de primeira. Então, resolvi colocar mais algumas coisinhas pra funcionar. Ó, esse vídeo é de preview, tá ok? Isso aqui é o WIP. Não esperem muito. Valeu? Estamos trabalhando para melhor atendê-los. Bom, no momento eu tô usando a marca Mook Games, tá? Pra, no caso, pra... Quando eu tô apresentando um estúdio de games que eu gostaria de montar, eu tô com essa marca provisória, né? Então, as startups eu tô chamando de... a Mook Games. Não sei se vai ser esse nome mesmo, ok, mas por enquanto eu tenho que usar essa marca. Bom, chega de papo furado, né? Dá uma olhada como é que ficou o protótipo agora. Bom, beleza. Tá aí, jogador. Cenário com iluminação nova. Ficou uma desgraça que vocês podem ver. Tá tudo escurão. Tá de noite. Tá bem mais com a cara do jogo. A cara que eu queria dar, ok. Pra lá, depois eu pego e mostro. Vamos ver. Olha só o que vocês têm aqui. Estão lembrando dela, ok, a carrocinha que eu tava usando no Gênesis. E nós temos também a interface de Vaggon. Que, no caso, seria uma interface que você utiliza quando você acessa a carroça do jogador. Tem aqui o botãozinho que simboliza os dois baus que você tem. E tem também o botãozinho de mapa que te dá acesso aí pra outras fases do jogo. No caso, vai ter aquele acesso ao mapa bem parecido com o que a gente tá com o Gênesis, só que não tá funcionando ainda. Olha aí, interface aberta. Então, no caso, você tem os itens que você leva durante o level. E aqui os itens que você tem que levar de um lugar pro outro. Então, no caso, dá pra pegar, customizar o que que você vai levar em cada uma das missões. Só que daí fica já na cara da missão, né. Bem mais fácil de acessar do que ter que pegar o waypoint lá dos quintos dos infernos pra depois pegar e ter a troca de itens. Já fica os itens te esperando no começo de cada fase. Lembrando aqui, a interface só habilita quando você se aproxima o suficiente da carroça. Pra não ter aquele hack de você pegar item lá no meio do cenário. Então, se você se afasta, ela desliga. Aproxima, liga. Bom, por enquanto é só, pessoal. Vou depois mostrar isso aqui funcionando com... Com tudo, né. Que ainda falta fazer o resto da implementação. Mas, por enquanto, fica aí como um preview da interface da carrocinha. Abraço pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo.